Salve, salve galera, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Fora da Literatura. É isso aí galera, um vídeo de vlogs aqui que eu falo sobre diversos assuntos com vocês, certo? Assuntos não voltados para a literatura, mas voltados para os dias atuais ou coisas da minha vida. Um papo mais direto com vocês, beleza? Pessoal, antes de começar o nosso papo de hoje, já deixa seu like se ainda não deixou. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, beleza? E ative o sininho porque assim sempre quando tiver vídeos novos no canal, você será avisado, beleza? Galera, o assunto de hoje é caos no mundo. Gente, eu não sei se todo mundo aqui tem o hábito de assistir notícias, ver o que está acontecendo no mundo, não só no nosso Brasil, mas no mundo em geral, em outros países. E muitos assuntos que giram nas grandes mídias sociais, muitos assuntos que ocorrem no nosso mundo não são divulgados em diversas mídias nacionais. Geralmente, nas mídias nacionais, internacionais, notícias giram o quê? Notícias de grande repercussão. Para quem acompanha os noticiários, um caso que tornou proporção mundial foi o caso dos meninos lá que ficaram presos na caverna junto com o professor deles. Graças a Deus, esse caso terminou de forma feliz para todo mundo. Ninguém ficou ferido fisicamente, ninguém faleceu. O problema agora, pelo que eu vi nos noticiários, o problema dos médicos não são as sequelas físicas, que não teve ferimento, nada. Mas o problema é o psicológico, porque eles ficaram presos muito tempo, num lugar escuro, sem saber se ia sair vivo. E como eram crianças, em torno de 10, 11 anos, o problema principal que os médicos estão tratando é o fator psicológico das crianças. Então, gente, vários assuntos não chegam a nível mundial. Seja por fato de não deixar a população muito paranoica, fatos que muita gente fala que são teorias da conspiração. Teorias da conspiração. Então, o que acontece? Muitos fatos voltados para a tecnologia, voltados para a ciência, para a saúde, são muito casos de pesquisas. Coisas que estão sendo desenvolvidas não ganham espaço. Nas mídias não ganham espaço no jornalismo televisionado, não ganham espaço no jornalismo da web. Então, tem notícias? São noticiados? São. Mas não matérias de primeira página. Só se você for buscar referente a esses assuntos específicos, que você vai encontrar alguma notícia voltada para esses assuntos. Que nem, gente, a Rússia. Vamos falar da Rússia, mas não vamos falar de Copa, tá? Vamos falar de um outro fator que os russos, assim, eles estão desenvolvendo robôs para serem utilizados em guerras. Por que, gente? É fato que conflitos existem em vários países no momento, principalmente na Síria, na Palestina, entre muçulmanos e Israel, existem. E não é de hoje. São de séculos e séculos. E com os avanços da tecnologia, claro que as pessoas vão desenvolver algo para melhorar seu armamento. E o que acontece? Os russos estão desenvolvendo robôs como se fossem cavalos robôs. São robôs que são projetados para levar armamentos, mantimentos de um local para o outro. Onde esses robôs podem atravessar florestas, eles são guiados, têm algum tipo de inteligência artificial. E eles são guiados conforme é programado eles para serem em um determinado local. Entretanto, até aí, tudo bem, gente, levar mantimento. Se não fosse um pequeno fator. Esses robôs, eles são armados. Eles são próprios para levar mantimentos. Entretanto, eles são armados para atirar quando a inteligência artificial se sentir em perigo ou se sentir hostilizada. O que acontece? Alguém atira nesse robô. Esse robô cai. Ele consegue se levantar. E não é se levantar numa rua. Não, é se levantar numa floresta, em solos irregulares. Entendeu? De certo ponto, você fala, nossa, que legal. A tecnologia está a esse ponto. Tá. Excerto por um fator. A inteligência artificial. A inteligência artificial é aquilo que faz o robô pensar com vontade própria. Se ele ver um ser humano se aproximar, seja para fazer uma manutenção, seja para fazer qualquer coisa, seja para parar ele. E ele achar que é uma ameaça aquilo, ele atira na pessoa e mata. Assim, o robô mais conhecido com inteligência artificial é a Ginoide Sofia. Quem já ouviu falar da Ginoide Sofia, ela já foi até no programa de televisão e já falou de... Que ela ia dominar o mundo. Que os robôs iam dominar o mundo. Gente, foi num tom de brincadeira? Não sei. Porque era uma inteligência artificial ali. Não era ninguém incomodando ela. Isso foi da mente dela, da programação dela. Então, aqueles casos de filme do Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro 1, 2 e 3, com Arnold Schwarzenegger lá. Antes, era ficção, gente. Era ficção científica. Hoje, já é uma realidade. E isso dá medo? Dá. Eu sou uma pessoa, um profissional da tecnologia? Sou. Sou um profissional que sempre está antenado nesse assunto? Sou. Porque, devido a minha profissão também, devido a minha formação. Entretanto, a gente fica... Eu fico extremamente preocupado. Extremamente preocupado. O mundo já está um caos. Se uma máquina dessa analisa... Nossa, o mundo está um caos. Os problemas são quem? São as pessoas. E, de fato, são as pessoas. E, de fato, é o governo. Toda qualquer guerra... Você vai assistir filmes de guerra. Você vai ver na história. Você vai ver. É sempre o governo. Sempre alguém do governo está por trás. Isso é desde a era medieval, gente. Reis, eles combatiam. Desde a época... Da época da... Você vê em Bíblia. Você vê nos fatos históricos. Você sempre vai ver a política envolvida em guerra. Ninguém começa a brigar. Ninguém começa a guerrear. Se não for por uma disputa de poder. Então, um robô... Um robô programado... Para se defender tudo. Eles vão analisar de uma certa maneira. Os problemas são quem? São as pessoas. E se eles começam a atirar nas pessoas aleatoriamente. A gente não sabe o que se passa em uma mente que foi programada para ter reações diversas. Para ter sentimentos. Uma hora, a mente deles pode achar que pode aliar ou pode não aliar. Então, isso, gente. O caos no mundo está se instalado nos dois âmbitos. Tanto no âmbito tecnológico. Porque as pessoas querem criar máquinas que ajudem a solucionar o problema deles. Que trabalhem para eles. Só que estão passando dos limites. Entendeu? O próprio físico Stephen Hopkins. Stephen Hopkins. Que faleceu. Ele falava que é muito perigoso lidar com a inteligência artificial, gente. Porque você. Você sabe o que está passando na cabeça das pessoas com quem convive. Se a gente não sabe o que passa muitas vezes na cabeça do nosso próximo. Seja de família. Seja de amigos. Seja de colegas de trabalho. Seja de desconhecido. Imagina o que a gente vai saber o que passa na cabeça de um robô. De um robô. Um robô que está aprendendo. Que está criando conceitos. Que está tendo uma visão de um mundo. Entendeu? É muito perigoso isso. É muito perigoso. O mundo está um caos, gente. A gente tem que se preocupar mesmo. A gente tem que se preocupar não só com essa questão de guerra civil. Guerra tecnológica. Guerra de vírus. Entendeu? Existem vírus que até hoje não se tem cura. Até hoje é muito desconhecido. Entendeu? Então, vírus que dizimaram dezenas, centenas, milhares de pessoas ao longo da história. Se você for pesquisar, os registros existem. E assim, gente. Não existe vacina. Entendeu? Esses tempos atrás estavam falando da poliomielite. Que estava ocorrendo um surto. Por quê? As pessoas estavam com medo de vacinar as crianças. Os pais estavam com medo de vacinar os filhos. E os filhos estavam contraindo uma doença. Por ignorância dos pais. Então, gente. É um caso de você tem que pesquisar muito. Você tem que ler muito. Informações estão aí. Mas a gente precisa estar antenado. A gente precisa... Eu sempre falo aqui em casa. Vamos ter uma segunda fonte de informação. Não fique preso a somente uma fonte de informação. Para a gente formar um conceito. A gente precisa conhecer os dois lados de uma moeda. Entendeu? O meio ambiente. Agora que eles estão se conscientizando. Depois de anos, de anos, e anos, e anos, e anos de ambientalistas falando do aquecimento global. Falando do descongelamento das geleiras. Na Antártica. Na Antárdida. Então, gente. No Ártico, no Polo Sul, Polo Norte. Então, gente. É um fator muito importante que a gente tem que levar em consideração. Gente. Eu sei que hoje foi um vídeo um pouco mais longo. Eu falei muito de tecnologia. Mas é uma questão assim. Ambiente, tecnologia, guerras, armamentos. São fatos que a gente precisa ter conhecimento. Porque o mundo está um caos. E muita gente vai ser pega de surpresa. Gente. A internet está aí com diversas notícias diariamente sobre esses fatores. Vocês têm que ficar atentos. Muita gente agora está... Claro que agora o Brasil está fora da Copa. Muita gente está voltada muito para a política do nosso país. Política. Agora que está terminando a Copa. O nosso país vai entrar no âmbito de política. Mas a gente tem que analisar também os nossos candidatos. E ver o que eles falam a respeito disso. Certo? Claro que o nosso país tem problemas prioritários. Mas tem que ser visto um problema como um todo. Pessoas. Armamentos. Tecnologia. Ambiente. Educação. Saúde. Tudo. Entendeu? Pense bem. Agora é a hora de você votar. Então. Pense bem. Como que você vai utilizar a sua foto. O povo fala tanto de... De querer que o país mude. Mas o poder está nas nossas mãos. Então. Beleza? Galera. Essas são as minhas redes sociais aqui. Se você quiser entrar em contato comigo. Beleza? Aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Certo? Se você acha que esse é um assunto relevante. Na minha opinião. É um assunto relevante. É um assunto que precisa ser discutido. É um assunto que precisa ser colocado em pauta. Em muitos locais. Em muitas discussões. Gera discussão? Gera. Mas gera conhecimento também. A gente só vai conhecer se a gente ler. Se a gente falar sobre determinados assuntos. Beleza? Galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Deixa seu like se ainda não deixou. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Eu sou o Renato Lira. E esse foi mais um vídeo do Escritos Ecléticos. Até a próxima galera. Fui! Fui!